Olá, hoje nós vamos fazer esse lindo marca-páginas de corujinhas aqui, olha lá. É super simples, super rapidinho, super facinho. Para começar o tronco aqui, nós iremos fazer 27 correntinhas, e aí, eu vou contar três correntinhas, e na terceira, nós iremos fazer meio ponto alto. Então, vamos lá, uma, duas, três. Na terceira, começaremos meio ponto alto, e nós faremos cinco meios pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Agora, nós faremos dois meios pontos altos juntos no próximo. E aí, nós iremos subir 44 correntes para continuar o tronco aqui. Olha lá como fica. Eu vou voltar fazendo meio ponto, vou voltar fazendo ponto baixo. Na segunda correntinha, eu volto fazendo ponto baixo por toda a volta. A hora que chegar lá no galinho, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como iremos trabalhar. Olha lá, chegamos no galinho. Trabalhamos em ponto baixo. Trabalhamos em ponto baixo, e aí, eu vou vir aqui, ó. Olha lá. Vou vir aqui, e vou fazer ponto baixo. Vou vir aqui, e vou fazer ponto baixo. E aí, eu vou continuar. A próxima carreira, nós iremos fazer uma correntinha. Vamos virar o nosso trabalho, e vamos voltar fazendo ponto baixo por toda a volta, pra completar a segunda carreira do tronco. Olha lá, fiz aqui. E aí, certo? Tá ganhando forma. Agora, a terceira carreira. Nós iremos fazer, novamente, uma correntinha. Vira o trabalho. Só que ao invés de fazer por toda a carreira, nós iremos fazer só 43 pontos baixos. E daí, nós iremos trabalhar o outro galho. Perdão, são 23 pontos, tá? E não 43. Aí, eu fiz 23 pontos baixos. Vou fazer nove correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Na terceira corrente, eu vou começar a fazer pontos baixos. Meio ponto alto. Um, dois, três. Eu vou fazer seis meios pontos altos. Feito seis meios pontos altos. Nessa última correntinha aqui, nós iremos fazer dois pontos, meios pontos altos juntos. E aí, eu continuo aqui, com um ponto baixo. Já no próximo, e vou trabalhar com um ponto baixo até o final. Olha lá. Depois, eu arremato aqui, e a gente esconde o fio depois, tá bom? Aí, a gente vai começar a fazer a folhinha do galho. Então, eu vou pegar qualquer tonalidade verde. Vou prender o fio lá no meu galho. Qualquer um dos dois, porque vai ser igual procedimento pra ambos. E em cada um deles, eu vou fazer três folhinhas. Então, eu vou vir aqui, vou prender. Vou fazer seis correntes. Aí, eu vou fazer um ponto baixíssimo na segunda correntinha. E aí, eu vou fazer um ponto baixo. Aí, eu vou fazer meio ponto alto. Um ponto baixo novamente. Um ponto baixíssimo e um ponto baixíssimo pra prender no galho. Vou subir sete correntes pra fazer a folhinha do meio. Na segunda corrente, eu vou fazer ponto baixíssimo, ponto baixo. E aí, eu vou fazer dois meios pontos altos seguidos. Ponto baixo. Ponto baixíssimo na última. E ponto baixíssimo pra prender aqui no galho. E aí, eu vou subir seis correntes. Vou fazer ponto baixíssimo. Ponto baixo. Um meio ponto alto. Ponto baixo novamente. Ponto baixíssimo na última corrente. E ponto baixíssimo pra prender no galho e arrematar. Aí, eu vou repetir o procedimento lá no outro galho. Agora, pra nossas corujinhas. Eu vou fazer um anel mágico. Um pouquinho maior aqui. Vou subir três correntes. E vou vir fazendo doze pontos altos. Contando lá com as três correntinhas que fizemos. Então, nós correrá as três correntinhas. E aí, eu vou fazer mais onze pontos altos. Pra totalizar doze pontos altos. Feito os doze pontos altos, eu vou vir aqui. Vou fechar o meu anel mágico. Vou ir na terceira correntinha e vou fazer um baixíssimo. E aí, eu posso ou mudar a cor, como eu fiz nessa, ou fazer direto. Essa daqui eu vou fazer direto. Então, eu vou subir três correntes. E aí, eu vou fazer aumentos em pontos altos por toda a carreira. Então, ao final, terei vinte e quatro pontos altos. Terminada a segunda carreira, feito aumentos por todos os pontos. Nós iremos fechar com baixíssimo, subir três correntes. E aí, nós faremos... Uma sequência de um ponto alto e um aumento em ponto alto. Um ponto alto e um aumento em ponto alto por toda a volta. Terminado aqui, nós iremos fechar com ponto baixíssimo. E aí, nós faremos, neste ponto aqui, nós faremos ponto baixo. E no próximo, nós faremos meio ponto alto. E nesse mesmo ponto em que fizemos meio ponto alto, iremos fazer um ponto alto. No próximo, nós faremos um ponto alto duplo. Vou fazer uma corrente e vou fazer, novamente, um ponto alto duplo no mesmo ponto. Lá, fica assim. E aí, agora, nós iremos fazer, no próximo ponto, um ponto alto... E mais meio ponto alto no mesmo ponto. Formando uma orelhinha da corujinha. E aí, nós faremos uma sequência de três pontos baixos. Então, novamente, nós vamos repetir a orelhinha aqui. Então, eu vou fazer um meio ponto alto e um ponto alto no mesmo ponto. No próximo, eu vou fazer um ponto alto duplo. Um ponto alto duplo. Uma corrente. E mais um ponto alto duplo. No mesmo ponto. Aí, no próximo, eu vou fazer um ponto alto. E junto com ele, um meio ponto alto. E agora, eu vou caminhar... Fiz a outra orelhinha, ó. Eu vou caminhar em pontos baixos até lá, o começo, até a outra orelhinha. Chegando aqui, arremato. Agora, pra fazer os olhinhos com a linha branca, eu vou fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou colocar doze pontos baixos. Eu vou deixar eles o mais frouxinho possível. Para poder dar pra colocar no sanguíneo. Feito os doze pontos baixos, eu vou puxar. Pra fechar. Vou cortar aqui. E aí, eu vou fechar... O meu anel mágico com o meu anel, né? A minha carreirinha aqui. Com um ponto baixíssimo. E vou puxar. O que eu fiz? Como isso daqui vai ser colado ou costurado, como você preferir. Ele não vai aparecer a parte de trás, de qualquer forma. Então, eu peguei as duas pontinhas. Dei dois nozinhos. Vou cortar aqui. E aí... Anel, é só vir aqui. Eu vou colar, tá? Pode ser costurado também, mas eu preferi colar. Venho aqui, colo. E aí, eu colo... Eu colei uma meia pérola por cima. Uma meia pérola preta. Dá pra fazer com botão. Dá pra fazer com moçanga. Costurado uma moçanguinha. Ou dá pra bordar. Agora, nós vamos bordar o biquinho dela. Vou introduzir aqui a minha agulha perto. Aqui, a gente tem a primeira carreira, certo? Lá, perto do olhinho, gente, é o olhinho. Só que lá, no finalzinho da primeira carreira, ó. Do ponto, né? Vou vir aqui. Rente a ele. E vou vir bordando. Até ele ficar cheinho. Uns quatro, cinco vezes, mais ou menos, no mesmo ponto aqui. Vou puxando, vou ajeitando. Ó, fiz sete aqui. Agora... Eu vou trabalhar em um pontinho a menos aqui, ó. Uma correntinha a menos. Pra diminuir o tamanho do biquinho. Pra vir afunilando ele. Olha lá. E sempre ajeitando. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui, eu faço mais ou menos umas três vezes. Três ou quatro vezes, tá? Vai lá. Afunilou bem. Ou então... Colocar lá pra trás. E arrematar. E agora, eu vou colar a corujinha e fazer os pezinhos dela. Vou vir aqui no galho. Vou acertar onde eu quero. Que a minha corujinha fique. Vou introduzir a agulha lá atrás. Vou introduzir na corujinha, tá? E aí, eu vou introduzir bem aqui no comecinho do galho. Vai na correntinha do galho. Vou voltar no mesmo lugar. E aí, ó. Eu vou pegar do lado. Eu fiz aqui. Eu vou pegar lá embaixo. Do lado. Vou voltar no mesmo lugar. E vou pegar no do lado. Vou vir aqui atrás, pra não ficar cortando, porque é algo bem pequenininho. E eu vou passar aqui por dentro do próprio galho. E vou já sair no outro lugar, onde eu quero que eu faça o meu pezinho. E aí, eu vou introduzir novamente na corujinha. Vou introduzir aqui no galho. Lá em cima, no mesmo lugar. Vou fazer no do lado. Vou voltar no mesmo lugar. E aí, eu vou fazer no do outro lado. Bordei os pezinhos. Agora, é só você ou costurar, ou colar essa corujinha aí, nessa parte do tronco. E esconder as linhas que ficaram. Se porventura você ainda não tiver... Escondido. Vou rematar aqui. Cortei. Olha lá, vou vir aqui. Vou passar a minha corujinha aqui. Vou ajeitar a corujinha. Vou colar. E está pronto. E está pronto.